Fala galera, beleza? Aqui é o Endosef do canal EndosefTV e no vídeo de hoje a gente vai caçar em pó de novo, dessa vez eu vou tentar não morrer e pegar level 47 Então bora lá, já acabou a semana de Double XP, eu não aproveitei tanto quanto eu queria, mas dia de semana eu estava muito ocupado e muita coisa para fazer E está quase na semana dos inscritos, afinal eu já estou com 990 inscritos e 101k de visualizações Então, é isso aí galera Eu vou postar um, bom, quando esse vídeo for hoje eu vou ter postado, enfim, vai ter um vídeo aí explicando como ela vai funcionar Ela vai ser mais aí para o final de agosto, independente de quando eu consiga a meta, se for antes, enfim Porque eu quero deixá-la mais para o final de agosto que eu vou ter mais tempo para preparar Então, tem vários eventos aí, eu estou procurando o patrocinador, vai ter sorteio na galera que está apoiando o canal E muita coisa aí vai acontecer Espero que vocês gostem da semana dos inscritos Tá? Porque a semana é para vocês Eu particularmente não vou ganhar nada com isso E eu só estou dando coisa, então eu realmente não vou ganhar nada mesmo Mas eu espero que vocês gostem, se vocês se divertirem, se vocês gostarem já é o suficiente A semana dos inscritos é exclusiva para quem é inscrito no canal Então, todos os eventos, com exceção dos torneios, tá? Porque não tem como eu exigir isso Vão ser aí para quem é... Cara, ó, quando você vê esse vídeo, velho, você acertou na hora de falar Mas tudo bem Então é isso A maior parte da semana dos inscritos vai ser exclusiva para quem é inscrito no canal, obviamente Então, isso aí, os sorteios, as competições vão ser públicas Os sorteios é para a galera do canal E vai ter outros eventos aí também, como eu disse Então, deixa eu só diminuir um pouco a música aqui que eu estou ouvindo Mas Vai lá, participa, vai ser show de bola Vai ser uma semana só de eventos e Vai ter live, essas coisas, vai ser legal Eu queria fazer uma pergunta para vocês Bom, quando esse vídeo já for o ar, eu provavelmente já fiz um vídeo desse assunto Mas Eu estou querendo colocar uns É, fazer uns vídeos de algum... fazer uma série aí de algum jogo antigo Eu estava pensando em fazer de Mario 64 Só que eu não tenho um controle É... Pra... eu não tenho nenhum controle para computador Então eu não sei se seria uma boa ideia É... eu gosto de Mario 64 Mas jogar ele sem controle é muito ruim Ainda mais para ficar mudando de câmera Que é um jogo que exige isso Então se alguém quiser fazer uma doação aí de controle para PC Para eu fazer série de jogos de emulador Eu aceito, tá? Aceito a doação Mas... Eu boto fé que vai dar tudo certo A semana vai ser show de bola E eu espero conseguir patrocinador também Porque se não tiver patrocinador não vai rolar a semana Não, algumas coisas eu tenho como pagar com... Com a minha grana, né? Mas é tanta coisa que eu quero que eu estou planejando Que se eu não conseguir arranjar nenhum patrocinador Vai ser bem difícil Não que ela não vai rolar Ela vai rolar Mas eu não vou conseguir dar tudo o que eu quero dar Pera, isso aí ficou muito estranho Eu não vou conseguir proporcionar tudo o que eu quero proporcionar Melhorou Muito Esquece a parte do dar Eu não vou dar nada para ninguém, beleza? Isso aí Lembre-se disso Bom Eu estou vindo aqui para a GS E dessa vez eu espero não morrer Eu upei Desde a última vez que eu vim aqui Vocês sabem Eu vim aqui no level 30 e pouco, se eu não me engano Obviamente agora eu estou mais rápido Eu preciso de uma bó Mas é que eu não quero comprar uma bó Eu tenho dinheiro Eu tenho bastante dinheiro já Eu tenho mais de 100k guardado Mas Sei lá Eu não quero comprar um item Sabe? Eu já fiquei mó chateado Que eu comprei a Blue Hope e a Night Legs Então Eu quero conseguir uma bó Eu quero caçar alguma coisa E ganhar uma bó E pegar tipo Sabe? No braço Sabe? Ser macho e ir lá Caçar e catar a bó Não quero chegar no market Opa, bó 30k Sabe? Eu quero pegar bó Que nem gente de verdade faz Tá ligado? Que nem eu fazia antes, pô Bó antigamente era difícil comprar Galera não comprava Galera tinha que pegar na marra Porque era muito caro Era tipo 100k Uma bó Sim Você que começou a jogar tibia Sei lá Depois das 7.6 Nossa Um Guardian Shield Velho Esse aqui anteriormente Era puro de alegria Então Você que começou a jogar tibia E depois Da versão 7.6 Nunca Nunca vivenciou O que é Ter uma bó Tipo a sua primeira bó Que você tinha Você realmente tinha que Que comprar Desculpa Você tinha que pegar Porque comprar era muito caro Mas tipo Muito caro mesmo E quando eu digo Muito caro É tipo Mais de 100k Pô Jesse Você foi fácil Hein Não queria falar nada não Mas você tirou Toda a graça De eu vir matar Uma Jesse Tipo Mino Meiji Foi mais difícil Que você O Arque Xamã Foi mais difícil Que você Mas enfim Antigamente Então Como Como eu estava Dizendo Era muito caro Você ter uma bó Então tipo Meiji E paladins Ficava caçando Horas Necromancer Para conseguir Pegar uma Porque como eu disse Era isso Ou Perder todas as suas Economias Numa bota Eu vou matar Você Porque Você Putz Porque eu sou burro Eu vou tomar dano De graça Cara caçando Assim eu me lembro Muito de quando Eu fazia isso Antes Tipo Pegar GS Crossbow Bolt E vamos correr Porque é o que Dá para fazer Tudo bem Que agora Eu acabei Tomando um Bano De Otário De Trouxão Mesmo Que eu sou Retarda A caralho Olha Se for Comparar Com a minha Última Hunch Que foi Um fracasso Total Essa aqui Até que está De boa Duas GS Mortas Tomei Hit De Bobão De Burrão De De Deficiente Mas A A Primeira não A primeira foi de boa Será que tem algum dragon aqui? Opa Olé Não acredito que eu Dei toda essa volta E não acertei Nenhum dano nele Peraí Caralho hein Orc Experiment Orc Beserker Chata Agora tem um dragon Correndo Para cima De uma GS Olha que legal É um cenário Perfeito Então tá Se eu conseguir Uma K-Leg Ele vai dar 10k Para quem? Eu vou guardar Minha mana Para um Para um O Tanihur Que eu vou ter que usar Contra uma GS Eu preciso de comida Eu preciso de comida Tá de brinques Comigo né Gostava quando não existia Tarântula Antes Não é mais fácil Caçar aqui Se nenhum bicho Encher o saco Né Foi bom Health Posh Pelo menos O que eu gastei Eu recuperei Demonskert Só foi o único Bicho útil Para mim Agora Obrigado Quer dizer Você foi O duplamente útil Né Você me deu Um Guardian Shield Headshot Eu dou Eu dou HS Numa Tarântula Mas matar Um gol É muito difícil Né Não consegue Né Jovem Não consegue Né É É a vida Engraçado É que não tem Tipo Um Knight Helmet Seria legal Se tivesse Tem o Warrior E o Crusader Mas não tem Um Knight Helmet Será que o trouxa Consegue matar Outra GS Eu vou usar O Seiste Só quando ela vier No Sangue dos Olhos Para cima de mim É a segunda vez Que eu me prendo Naquela pedra Para vocês verem Como eu sou Retardado Eu não sou pouco Né Tipo Eu sou Segundo dano De trouxão Que eu tomo Vamos usar Poção Para deixar Mana Para o Tanihur Agora Essa pedra Não me prende Mais Maldita Agora Deu reche Né Safadinha É Só que agora Já Já morreu Faltam Umas poçãozinhas De mana Aqui Para o Gênio Né Faltou Faltou Agora Vê se morre Sem me dar Mais Fire Qualquer coisa Fiquei Super esperançoso Nesse loot Gigante Aí você Abre E descobre Que não tem Nada Peraí Matamos Dragonzitos Não tem GS Ainda Eu tenho Que pegar Aquela Faca Para tirar Couro Mas Ainda Bem Não é Tão Importante Assim Não Será que tem Mais um Não Mas tem Loot de graça Loot de graça Eu aceito Eu já falei Para vocês Eu pego Qualquer coisa Que eu possa Ganhar dinheiro Com ela Nem que seja Flesque Eu estou pegando Foi assim Que eu juntei 200k Pegando Tudo Tudo Que dá Para Vender Tudo Bem Que eu Admito Que eu Não Pego Tudo Não Mas Eu pego A maioria Das Coisas Que eu Consigo Vender Ainda Mais Quando É Levinho Tipo Flesque Que tem Muitos E dá Para Juntar Bastante Dinheiro Vou Dar Um Rolê Nos Undead Vem Aqui Mato Mais Uma Estranho Estranho Ali Que eu Conheço Já É Mais Por A Questão De Segurança Eu Não Vou Me Arriscar Onde Pode É Um Lugar Difícil De Caçar GS E Pode Matar Dois Hits Ainda Mais Caçando De Crossbow E Bolter Então Eu Vou Ficar Me Aventurando Pelo Meio Lá E Morrer De Trouxão Porque Eu Sou Burro E Eu Sempre Morro De Retardado Se Você Viu O Vídeo Da UF Quest Você Sabe Que Eu Tô Falando É O Único G De Explicar Se Aquilo Não É Morrer De Retardado Velho Não Sei Mais O Que Seria Depois A GS Começou A Jogar Veneno Ela Ficou Tão Mais Chata De Caçar Mas Alguém Viu Meu Segundo Dano De Burro Trouxa De Retarda Idiota Tá Esses Daí Eu Realmente Não Tinha Muito O Que Fazer Uuu Foi Na Essa GS Sangue Nos Olhos Que Eu Tava Esperando Encontrar Quando Você Fala Em GS É Nisso Aí Que Eu Penso GS Sangue Nos Olhos Porra Mas Duas Seguidas Não Né Uma Só De Vez Em Quando Tá Bom Demais Olha Eu Morrendo Olha Eu Morrendo Se Liga Só Que Não Só Que Não Cara Eu Eu Manjo Eu Manjo Da GS Falou Eu Chego Lá E morro Pra Tarântula Né Olha Eu Morrendo Só Que Não Chego Uma Tarântula Rá Te Matei Trouxa Né Tipo Chupa Essa Otário Nem Sei Quanto De XP Eu Tô Fazendo Nossa 126k De XP Por Hora Tá Tá Bom Até Bom Meus Boots Estão Acabando Vai Dar Pra Dar Mais Uma Ronda E Vazar Olé Ué Ah Tá Tá Aqui Ah Vai Até que Não tá Tão Mal Assim Se for Levar Em Consideração Que Eu Não Tô Tomando Prejuízo Eu Gastei 1k Mais ou Menos Em Poção E Eu Já Peguei Isso Praticamente Aí Eu Também Consegui Um Guardian Shield Que vale 1k Eu Acho Por Aí Vou Até Ver Se Não Tem Mais Nenhuma Porque A Última Foi Aquela Hora Na Hora Que Eu Vi A Tarântula Eu Falei Já Era Agora 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 Já Era Mas Mas Eu Manjo Já Era Só Que Não Né Porra De Esqueleton Cusão Esse Hein Esse Esqueleton Merece O Prêmio Trolador Do ano Vai Vai Matar A GS Ha Vai Não Só Que Não Se Eu Tivesse Uma Boa Eu Fugia Da GS Até Com Ela Dando Reixa Ai Eu Não Tenho Né Então Chora Trouxa Vem logo Desce Deixa eu te matar Ai Que eu quero Matar mais Uma E vazada Aqui Logo Opa Outro Health Potion Opa Front Star Front Star É útil Pena que eu não tenho Shield Né Senão seria Mais útil Ainda Eu Podia Subir Pegar Um Shield Qualquer E Usar Mas Não Ia Adiantar Muita Coisa Não Porque Só Tem Duas Também Eu Vou Ter Que Manter Mais Distância Dela Pai Morre Consegui É Mais ou Menos 130 140 K De Exp Por Hora Tá Bom Vou Matar Mais Um Dragon E Juro Que Eu Saio Até Porque Estou Sem Bolt Mesmo Não Tem Como Continuar Aqui Agora Agora Eu Tenho Um Dragon Correndo No Meio De Um Multi Orcs Ah Não Você Voltou Obrigado Tá Bom 44 Gold Né Né Tá Bom Tá Bom Bom Vamos Sair Daqui Que Eu Só Tenho 16 Borras Eu Não Vou Gastar Bolt Com Vocês Porque Vai Ter Os Minotaur Ali Na Frente Daí Eu Gasto Com Eles Como Vocês Podem Ver Eu Só Tenho 14 Bolt Então Eu Não Vou Gastar Com Nada Que Eu Não Precise Aqui Tem Um Ciclopes Bom Para Caçar Aqui Vocês Estão Vendo É Um Lugar Bom Para Caçar Ciclopes Ali Para Você Que Não Quer Caçar Em Thaís Por Exemplo Porque Tem Muita Gente Ali Tem Um Respaw Bom E Não Tem Muita Gente Até Porque É No Meio De Pó A Galera Não Vem Para Cá Com Frequência E Quem Vem Vem Mais Para Caçar GS Eu não tive Prejuízo Na Hunt Mas Também Não Caiu Nada Que Mas Também Não Teve Nada Para Tipo Nossa Porra Caiu Esse Item Super Caro Não Também Não Tive Prejuízo Então Estou De Boas Melhor Melhor Tendo Um Pequeno Lucro Que Prejuízo Deixa eu ver Quanto Gold Deu Ah 1.5k De Gold Deu Deu Lucro Até Que Bom Não Foi Um Lucro Alto Mas Acho Que Deu Uns 2 3k De Lucro Mais Ou Menos Por Aí Tem Esses Flasks Ainda É O Que Me Deu Que Me Deu Lucro Mesmo Foi O Guardian Shield Essas Coisas Aqui Que Eu Vou Vender Obviamente Vai Dar Uma Graninha Até Que Vai Uns 2k De Lucro Eu Não Sei Quanto Que Tá O Guardian Shield Bom Galera Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Se Vocês Gostaram Do Vídeo Dê Aquele Gostei Se Vocês Querem Ajudar O Canal Na Divulgação Anissão Na Sua Lista De Favoritos E Não Se Esquece De Se Inscrever No Canal Para Receber Os Vídeos Do Tibia No Youtube Se Você Não É Inscrito Ainda É Claro E Vai Lá Dá Uma Passada É No Em Um Dos Dos Parceiros Do Canais Que É O Real Global O Servidor Real Global Vai Lá Dá Uma Dá Uma Força Para O Cara Joga Lá E Uma Das Premium Times Um Dos Sorteios De Premium Time Vai Ser Realizado Lá E É Só Para Quem Realmente Estava Jogando Ou Seja Se você Criar Uma Conta Só Para Participar Do 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 Sorteio A Gente Não Vai Aceitar Vai Ser Só Para Quem De Fato Estava Jogando Então Vai Lá Dá Uma Chance E Se Divirta E É Isso Eu Vou Finalizar Por Aqui Valeu Um Abraço Até A Próxima E Fui